Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, mais qualidade de vida para os idosos. Câmara discute plano estratégico para a população idosa da cidade. Começa a campanha de vacinação contra polio-sarampo. Câmara discute violações ao direito à moradia na cidade. O problema da habitação é um problema de interesse político e econômico. Música A gente começa esta edição falando do encontro realizado na Câmara Municipal do Rio para discutir um plano estratégico para melhorar a qualidade de vida da população idosa. Segundo dados do IBGE, o Rio é a segunda cidade com os maiores indicadores de envelhecimento do país. A situação preocupa a Comissão Permanente do Idoso, que decidiu promover um debate com representantes da Prefeitura, da Sociedade Civil, de órgãos públicos e da iniciativa privada. Durante o encontro, a Comissão Permanente do Idoso discutiu projetos para a construção de um plano estratégico para melhorar a qualidade de vida da população idosa. Os projetos irão contar com a aplicação de recursos do Fundo Nacional do Idoso. A iniciativa faz parte de uma parceria público-privada que conta com a participação do governo municipal, órgãos públicos, da sociedade civil e da iniciativa privada. Essa é uma iniciativa que, como o banco vem já investindo muito em fundos, via lei de incentivo municipal do idoso, identificou que tinha uma oportunidade onde dá um apoio aos conselhos municipais, de dar mais qualificação para complementar as políticas públicas existentes. O município tem um fundo municipal do idoso, onde as empresas ou pessoas físicas podem doar uma parte, uma parcela do seu imposto de renda, ele pode ser destinado diretamente no município. A cidade do Rio está entre as cinco cidades brasileiras escolhidas para desenvolver um plano estratégico. Segundo dados do IBGE, o Rio é a segunda cidade com os maiores indicadores de envelhecimento do país. É um fenômeno global, mas que está acontecendo no Brasil de maneira muito acelerada também, que é essa ideia do envelhecimento da população. E dentro do Brasil tem algumas cidades que vão passar por isso primeiro. O Rio de Janeiro é a segunda capital que vai ter uma população maior de idosos do que de jovens. Em 20 anos a gente vai ter uma população de 60 anos ou mais do mesmo número de população de 0 a 14. E em 40 anos essa população vai ser quase duas vezes maior. Então a gente está falando de um cenário em que a vida cotidiana vai ser permeada por pessoas acima de 60 anos. Isso coloca outros desafios. A gente está vivendo essa era da revolução tecnológica, com uma economia que vai ser toda modificada e forjada para novas formas de trabalho. E a população que vai ocupar esses postos é uma população de mais idade. Um conselho será criado para definir quais serão as metas estabelecidas como prioridades. A subsecretária de Políticas Públicas para os Idosos acredita que a parceria deve contribuir para melhorar a qualidade de vida dessa população. A gente veio trazer mais transparência. Queremos agora a participação conjunta da Secretaria do Idoso, a Subsecretaria do Idoso, Câmara de Vereadores, OAB, Ministério Público, Varas do Idoso, entidades representativas de idosos no município do Rio de Janeiro para a alocação desses recursos no Conselho do Idoso e sua boa aplicabilidade no que se refere ao gasto e onde serão aplicados. Já o presidente da Comissão Permanente do Idoso da Câmara, a iniciativa é fundamental para atender as necessidades dos idosos. A Comissão de Idoso foi solicitada pela Subsecretária de Política de Idosos da Prefeitura e nós participamos com a parceria pública e privada do Banco Itaú para que dê mais assistência ao idoso. O idoso praticamente fica sempre em terceiro plano. E nós estamos aí, vai ser várias reuniões, várias palestras, para que chegue um acordo para que a população idosa seja mais respeitada. Nós vivemos hoje, eu sou oriundo lá da Zona Oeste, e eu vejo a dificuldade que têm os idosos na parte da saúde, na parte de assistência, na parte de entendimento. Então, isso, para nós, é muito importante que seja essa parceria e que o próprio Poder Público participe também, aqui a Câmara Municipal também. Eu acho muito válido e foi de um proveito muito grande esta reunião de hoje. Já está em vigor a lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que determina a realização do chamado Teste do Quadril em Recém-Nascidos. Com o fim do recesso parlamentar, Projeto Carioquinha retoma as atividades na Câmara do Rio. Projeto de lei obriga estabelecimentos esportivos a contratar profissionais de educação física com capacitação para atendimento de emergência. Proposta do vereador Val Seasa determina que farmácias e drogarias divulguem listagem de medicamentos proibidos, interditados ou suspensos. Estudo técnico da consultoria e assessoramento legislativo da Câmara do Rio mostra a relação do Parlamento com o Carnaval. E começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Na capital do estado, a abertura aconteceu na Zona Oeste, onde o prefeito Marcelo Crivella inaugurou a primeira clínica da família da Cidade de Deus. Devem ser vacinadas as crianças com idade entre 1 e 4 anos. A campanha vai até o dia 31 de agosto. Não adianta fazer beicinho. A gotinha não dói. Já a picada é um pouquinho sofrida, mas evita sofrimentos bem piores. A Jamile, de 1 ano e 4 meses, foi uma das primeiras a participar da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O Ministério da Saúde recomenda a gotinha para as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida. E a picada para todas elas, especialmente as que tiverem entre 1 e 4 anos e 11 meses de idade. A proteção contra o sarampo faz parte da tríplice viral, que também previne a rubéola e a cachumba. A criança que já tomou as duas doses, como é que deve proceder? A gente sempre avalia a caderneta da criança, então isso é um critério importante. Levem as cadernetas até os postos de saúde para que a equipe de saúde da sala de vacina possa avaliar, para que a gente veja se tem alguma outra vacina a ser atualizada. E aí, diante do histórico vacinal da criança, a gente vai administrar as vacinas da campanha, né? Tríplice viral e poliomielite. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Porém, este ano, a doença ressurgiu. Só no Rio, já são 14 casos confirmados. O sarampo é altamente contagioso, provoca tosse, espirro e manchas na pele. A gente tem uma circulação do vírus, não só aqui, né? Mas a gente tem aí um histórico fora do país também, é uma doença muito importante e que a gente tem como se proteger através de vacina. Então, é importante, é uma doença imunoprovenível que a gente tem que se proteger, tem como se proteger. Então, é importante que todos estejam, não só as crianças, mas os adultos também, com as suas cadernetas de vacinas atualizadas. Já a poliomielite está erradicada no país desde 1990, mas a prevenção garante que ela continue extinta. Isso se deve muito ao nosso histórico do Programa Nacional de Imunizações, né? Que privilegiou que a gente tivesse essa vacina, que a gente tenha essa vacina há bastante tempo e com isso que hoje as nossas crianças não tenham mais o desenvolvimento da doença. Mas a gente precisa manter uma cobertura alta dessa vacina na população e é por isso que a gente traz agora a campanha contra a polio. Sábado, 18 de agosto, será o dia D de vacinação. Todos os postos de saúde estarão funcionando. A expectativa é imunizar mais de 800 mil crianças em todo o estado. Andréia aproveitou a campanha para atualizar todas as vacinas da Débora, que acabou de completar um aninho. Eu sempre digo ela muito bem depois que ela toma vacina. Eu tenho uma filha maior também que está adaptada a tomar vacina. Sabe que é uma picadinha, mas que vale o benefício. Jaqueline teve sarampo ainda criança e não quer ver o Miguel sentindo a mesma dor. Eu quase morri. Sarampo quase matava quando a gente era pequeno. Não existia vacina na nossa época. Eu vou fazer quase 40 anos, eu era bebê. Então, para o meu filho não sofrer essas coisas, é muito importante dar vacina. E o direito à moradia foi tema de um debate na Câmara Municipal. As discussões foram promovidas pela Frente Parlamentar contra Remoções e Despejos. O debate público mediado pelo vereador Renato Cinco contou com a participação de representantes de várias comunidades e órgãos públicos. Logo no início do debate, a vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos do Horto, Emília Maria, apresentou a realidade das comunidades que sofrem com as remoções. A situação das várias comunidades que sofrem a pressão da remoção é bastante estável, porque nós não conseguimos um diálogo definitivo em busca de uma solução. E a justiça, principalmente a justiça federal, com relação a essa questão do direito à moradia, em áreas do governo federal, em áreas da União, os juízes são radicalíssimos. Não compreendem, não entendem o direito à moradia da população, do trabalhador. E no entendimento dele, essas pessoas são sempre marginalizadas, nunca têm direito, são vistas como invasores. E a nossa situação é bastante precária e depende muito da capacidade de resistência de cada comunidade. A situação da comunidade da Vila Autódromo, que em 2016 teve 20 famílias removidas pela prefeitura, foi apresentada pela moradora Maria da Penha. A demanda da Vila Autódromo é a documentação das nossas casas, que ainda não foram dadas, o habite das casas, que ainda também não foram dados, e quatro instalações que estão em um acordo e que não foram feitas, que é a associação de moradores, uma praça, um espaço cultural e uma quadra poliesportiva. Dona Maria de Lourdes, representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, falou sobre os desafios das remoções e as ferramentas importantes para continuar a luta. A organização do povo para mim é a ferramenta, e a organização da gestão pública, em espaço permanente de formulação, planejamento e monitoramento da execução, para mim são as duas saídas que têm que ser conjugadas. O povo se organiza e a gestão pública se organiza em planejamento participativo e sistemático. Já a representante do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio disse que a legislação não é respeitada e ressaltou a importância do debate. Esse tipo de debate, onde se ouve a voz de vários moradores de comunidades do Rio de Janeiro, eu reputo muito importante dar voz a eles, que mostraram aqui, pelas falas, o grande trauma vivido com relação à questão que é uma questão fundamental, de direito fundamental, direito social básico de qualquer ser humano, que é o direito à moradia, e o trauma que se viveu com as remoções imensas, como eu falei, o número chega a 77 mil nos últimos anos, de 2009 a 2015, são esses números, e a necessidade de uma política habitacional, uma política de moradia realmente séria e que atenda à moradia adequada como um direito fundamental, constitucional e legal dentro do nosso ordenamento jurídico. Durante mais de três horas de debate, os participantes apresentaram seus trabalhos e falaram das lutas nas remoções das comunidades e o direito à moradia. E no final, o vereador Renato Cinco fez um balanço do debate público. Acho que, mais uma vez, foi demonstrado que hoje nós temos toda a legislação necessária para garantir a habitação, o direito à moradia, mas ela não é implementada em vários aspectos. Algumas leis municipais ainda não foram aprovadas, como, por exemplo, o plano municipal de habitação de interesse social, mas já existe a legislação federal que indica que os municípios têm que fazer isso. Então, hoje não é um problema legislativo, o problema da habitação é um problema de interesse político e econômico. Não há interesse do poder público em garantir o direito à moradia. O poder público no Brasil continua atuando no sentido de garantir os lucros da especulação imobiliária. Acho que essa audiência hoje demonstrou isso muito bem. O vereador Renato Cinco também pretende realizar uma audiência pública para discutir as ocupações de alta renda. Uma comunidade é ameaçada de remoção por conta de danos ambientais. E, ao lado, o condomínio de luxo não é ameaçado de remoção. Então, nós queremos também avaliar qual é a condição, qual é a situação hoje das ocupações irregulares de alta renda. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto